Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 63 de Matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí na tela, alguns materiais que nós vamos usar na nossa aula. Então hoje tá bem tranquilinho. Então nós vamos usar o caderno, as folhas, né? Pra fazer as anotações. Lápis e borracha e material pra colorir. Então lápis de cor, ou de cera, ou as canetinhas. Certo? Então um tempinho pra vocês e a gente já volta. Tchau. 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 cortando as folhas, fizeram até uma pipa. Vocês se lembram? Foi, foi isso mesmo. Então, a gente vai relembrar as formas geométricas que a gente conheceu naquele dia. Certo. Tá? Então, a gente conheceu o triângulo. Certo, que tem três lados. Três lados. A gente conheceu o retângulo. Que tem quatro lados. Não. A gente conheceu o quadrado. Que também tem quatro lados. E eles têm que ser iguais. E com os cantinhos retos. E a gente conheceu também o círculo. Certo. Então, foram quatro formas diferentes. O triângulo, o retângulo, o quadrado e o círculo. E o círculo. Quatro. Muito bem. Então, a gente já vai começar com a atividade. Mas já? Porque se a gente tá relembrando... Vamos lá, então. Então, eu empresto uma caneta. Impresso. Número um. Então, a data. Ah, é verdade. A data. E o número um. Agora vocês já estão cracos em por a data, né? É. Então, número um. Certo. O que a gente vai fazer no número um? Siga o passo a passo. E descubra o que a gente vai formar com as formas geométricas. Aquelas quatro formas. Quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Isso. Isso mesmo. Então, você vai dando os passo a passo. E eu vou desenhando. E vocês vão desenhando junto com a gente. Certo? Então, tá bom. Então, põe o número um lá, só pra eles não se perderem também. Pronto. Ó. Número um. Um. Certo. Então, primeiro passo. Desenhe um círculo. Um círculo. Não muito pequeno pelo jeito. Bem grandão. Não tem problema que fique torto, tá? Círculo. É muito difícil a gente desenhar assim, bem redondinho. Mas é o mais parecido, mais... Próximo. Próximo que vocês conseguiram. Tá bom? Tá bom. Segundo passo. Acrescente dois triângulos nas laterais. Eles representam as orelhas. Então, olha lá na tela. Um triângulo. De uma orelha, a outra orelha, é isso. Isso mesmo. Agora, a gente vai deixar um tempinho pra eles fazerem o círculo e os triângulos. Então, tá bom. Tá bom? A gente já volta. A gente vai deixar um tempinho pra eles fazerem o círculo. Até a próxima. E aí, nós vamos ter que fazer o círculo. E aí, nós vamos ter que fazer o círculo. Legenda Adriana Zanotto Tá, então, primeiro e segundo passo já foram. Agora vamos para o terceiro passo. Então, vamos lá. Faça dois círculos para representar os olhos. Ah, então tem que ser dentro, né? Sim. Olha. Dois. Certo. Estão fazendo aí também, né? E agora, faça mais dois círculos menores dentro dos círculos maiores. Olha lá. Ah, tá. Um tempinho para vocês fazerem esses círculos aí. Música 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 Terceiro e quarto passo já foram. Agora, quinto passo. Quinto passo. Desenhe um triângulo para representar o nariz. Ai, que bonitinho. Olha lá. Vocês já sabem o que é? Ah, e agora já dá para saber, né? Já dá para saber, né? Mais ou menos. Tá, sexto passo. Dois retângulos pequenos representam as sobrancelhas. 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 Sobrancelhas, então. Ok? Agora um tempinho para vocês fazerem o nariz e as sobrancelhas. Dois retângulos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o nariz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, então tá. Agora é o sétimo passo. Certo. E é uma pergunta, uma charadinha. Uma charada. Vai lá. Qual é a forma geométrica com quatro lados de mesma medida e com quatro cantinhos retos? A gente já falou dele. A gente já falou. Eu vou pôr lá na tela pra eles tentarem adivinhar. Ah, e é o quadrado. É o quadrado. Então agora vocês vão fazer o quadrado pra ser? A boca. Então desenha o quadradinho lá. Eu já desenhei o meu aqui. Olha que gracinha que ficou. Agora já dá pra saber que forma, que desenho é esse, né? Já dá pra saber. Veja lá. As formas geométricas formaram um lindo cachorrinho. Vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem depois que a gente terminar a aula, tá? Porque agora a gente vai passar pra frente. Isso, olha que dá um tempinho. Depois que terminar, vocês pintem bem legal. Ah, então tá. Depois que vocês colorirem, a gente quer ver, hein? Bem bonito. Mas então, isso me fez lembrar de uma história. Uma história... Sobre cachorros. Sobre cachorros. E sobre formas? E sobre formas. Uma história sobre cachorros e sobre formas. Eu não conheço nenhuma. É do livro Bicho Lógico. Ah! É. Olha só, aí na tela de vocês aparece a capa do livro. Quem escreveu foi a Paula Tatembal. Então, eu vou contar a história. Ela escreveu várias histórias de bichinhos com formas geométricas, mas eu vou contar a do cão. E como é que é o nome dessa história? Cão polonês. Cão polonês? Isso mesmo. Acompanhem aí na tela de vocês a criação do cão polonês. Então vamos lá, porque eu estou muito curiosa. Era uma vez um cão polonês. Era uma vez um cão polonês com orelhas caídas de tanta flacidez e um focinho achatado por ser filho de piquinês. Era uma vez um cão polonês careca com cílios longos como os da boneca e a boca aberta esperando por bisteca. Era uma vez um cão polonês linguarudo com manchas na frente e nos fundos e uma coleira de osso bem ossudo. Era uma vez um cão polonês antenado com um tatu de nariz sempre pendurado e uma cicatriz que o deixava com cara de malvado. Era uma vez um cão polonês. Quer que eu desmanche e conte outra vez? Profe, que história legal! E não é que tem formas e tem o cachorro mesmo? Viu só? Muito parecido com o que a gente fez, inclusive. Muito parecido, né? Só que ele era mais incrementado. Ah, com muitas coisas, né? Depois até, né, se vocês quiserem dar uma incrementada no nosso, com formas geométricas, fica de desafio pra vocês. Muito bem! Mas eu gostei dessa brincadeira. Legal, né? Eu achei muito legal. E se a gente usasse as formas pra montar mais um desenho? Outro desenho? A gente já montou um cachorro. Será que a gente consegue montar outro desenho? Acho que sim. Vamos tentar? Vamos tentar. Então vai ser o número dois, né? Certo. Depois vocês colocam aí. Muito bem! Então, eu vou seguir os passos de novo. Tá, então o primeiro passo vai ser o círculo também. Desenhar um círculo. Muito bem! Primeiro eu quero que vocês palpitem aí. O que será que a gente vai formar? O que será? É um animal também. É um animal. Pensem aí, guarde palpite pra ver se depois vocês acertaram, tá bom? Tá, então o primeiro passo, o círculo. Segundo passo. Acrescente dois quadrados pequenos. Eles representam os olhos. Ah, então agora não são círculos. Não, são quadrados. Lembram que o quadrado tem os quatro lados iguais. Então tentem fazer... É, a gente tenta, né? O mais similar possível. É um pouquinho difícil fazer o quadrado assim. Mas a gente tenta, tá bom? Tá bom. Eu coloquei os quadradinhos meio de ladinho, tá? Vocês perceberam? Mas aí vocês podem fazer ou do outro jeitinho, ou do ladinho também, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Próximo passo. Faça dois círculos menores dentro dos quadrados. Círculos menores dentro dos quadrados. Certo. Muito bem. Então a gente já fez três passos. O círculo, os quadrados e os círculos menores. Um tempinho pra vocês. O círculo, os quadrados e os círculos menores dentro dos quadrados. O círculo, os quadrados e os círculos menores dentro dos quadrados. O círculo, os quadrados e os círculos menores dentro dos quadrados. Pronto? Prontos pro quarto passo? Então vamos lá. Prontinhos. Então vamos lá. Acrescente dois triângulos para representar as orelhas. Mas é diferente agora. Ah, não é como assim. A gente vai fazer dois triângulos. Ah. Agora eu tenho certeza que vocês já tem um palpite um pouquinho... Já tá se forçando aqui. Já tá se forçando aqui. Diferente. Tá. Quinto passo. Olha lá, prof. Quinto. Faça um triângulo para representar o nariz. Ah, o nariz também é de triângulo, então. Então, olhem lá. Vamos fazer mais um e daí a gente dá mais um tempinho, tá bom? Então, sexto passo. Desenhe dois retângulos pequenos para representar as sobrancelhas. Olha lá o retângulo. Pequeninho. Então, agora nós vamos dar mais um tempinho. Vocês têm que terminar as orelhas, o nariz e as sobrancelhas, tá bom? Vamos lá. 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 Oitavo passo. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 A resposta certa da Barraca. Então a resposta certa é a alternativa C. Muito bem. E agora vem mais uma forma. Mais uma forma. Este que vocês estão vendo aí é o cone. vocês lembram do cone? Se lembrou um cone. Olha só. A pergunta que tem sobre o cone é. Qual destes itens tem a forma parecida com a de um cone? Letra A. Bola de futebol. Letra B. A embalagem de presente. Bom, cámarkaya. a ser a casquinha de um sorvete. Qual que é parecido, hein? Com o cone. Parecido. Qual que lembra o cone? Será que é a bola? Será que é a embalagem de presente? Ou será que é a casquinha? Você acha que é a bola, professora? Eu... Não é a bola. Porque a bola não tem aquela pontinha, né? Não tem aquela pontinha. E na letra B ali, a caixa de presente? Até confunde, né? Porque ela também tem, ou em torno dela, meio arredondada. Mas também não tem aquela pontinha. Não tem a pontinha. Então... Também não é. Não é. E a casquinha de sorvete? A casquinha parece... Ela está do outro lado, né? Ela está virada para baixo ali. Mas olha... Ela é muito parecida. Então, com certeza... Muito parecida com o cone. Letra C. C. Muito bem. Olha lá. Joia. A próxima forma é a esfera. Olhem ali o desenho dela. É a esfera. Então, vamos ver o que é essa pergunta. Verdadeiro ou falso? Essas bolas de sorvete se parecem com esferas? Ah, tá. Então, agora não está falando das casquinhas. Estamos falando do sorvete, das bolas de sorvete. Tem uma bola ali marrom, né? De sorvete e uma cor de rosa. Dessas ali. Tá. Será que elas se parecem com esferas? É verdadeiro ou falso essa afirmação? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é... Verdadeiro. Olha lá. Verdadeiro. Porque as bolas de sorvete parecem com as esferas. Olha ali como que ela é. Lembram lá das pirâmides do Egito? A gente falou na aula. Número 5. Qual dessas embalagens, que tem ali pinheirinhos dentro, né? Aham. Lembra uma pirâmide? Da letra A ou da letra B? Então, olhem lá as características da pirâmide. A gente já viu essa forma da letra A, não viu? Aqui no quiz. A gente já viu essa forma. Lá no começo do quiz. Lá no começo. E não é pirâmide. Não é pirâmide. Então, só pode ser... A letra B. A pirâmide, ela tem a base dela ali, onde ela está encostadinha, igual a forma da letra A. Mas ela tem uma pontinha em cima, né? Isso mesmo. É isso que diferencia elas, né? Ela encontra as partes em cima e faz uma pontinha. Faz uma pontinha. Muito bem. E tem mais uma? Tem mais uma forma. Então, vamos lá. É o bloco retangular. Ou como a gente fala às vezes, paralelepípedo. Nossa, que nomezão. Uma palavra bem grande, né? Então, a gente também chama de bloco retangular. Mais fácil. É mais fácil. Então, olhem lá. Pergunta 6. Verdadeiro ou falso? Todas essas caixas de presentes são blocos retangulares? Todas essas caixas que estão ali na imagem são blocos retangulares? Será que todas elas são? Então, vamos... Vamos conferir? É, vamos conferir e pensar uma por uma. Então, a primeira ali. Ela é, sim, um bloco retangular. Ela está em outra posição do que o nosso exemplo ali. Mas é um bloco... Ela se parece muito com um bloco retangular. Certo. Então, a primeira... Ok. Ok. A segunda... É uma sacola. Tá. E daí não está muito parecido, né? As sacolas não sempre se parecem com blocos retangulares. Essa daí é uma delas que não se parece. Não se parece. Então, a sacola... Não. Não é. A caixa verde com laço vermelho. Essa está bem parecida com aquela que a gente tem ali do ladinho de modelo, né? Muito parecida mesmo. Então, essa é um bloco. É um bloco. E a última é uma caixa também com formato de cilindro. De cilindro. Tanto que as laterais delas é mais circular, né? São arredondadas, né? Então, o bloco retangular não tem nenhum lado arredondado e circular. Então, não é. Então, tá. Então, a afirmação... A pergunta diz, verdadeiro ou falso? Todas essas caixas de presentes são blocos retangulares? Não. Não são. Então, não é verdadeiro. Falso. É falso. Certo. Tá bom. Então, agora a pergunta 7. Certo. Qual forma geométrica plana foi usada para representar o nariz do cão polonês? Então, olhem lá o nariz do cão polonês. Localiza lá. A gente vai colocar uma flechinha. Olha lá o nariz. Então, nós temos três alternativas. Será que o nariz do cão polonês é um círculo? Será que é um triângulo? Ou será que é um retângulo? Do nosso cachorrinho aqui é um triângulo. É. Mas do cão polonês? Não é. Não é um círculo também e não é um triângulo. Então, só pode ser um... Retângulo. Um retângulo. Muito bem. Próxima perguntinha. Tá. Quantos círculos você consegue contar nos olhos do desenho do cão polonês? Observe bem o desenho ali do cão polonês. Vocês vão ter que olhar os olhos. Quantos círculos tem ali? Círculos, hein? Letra A, 2. Letra B, 3. Ou letra C, 4? Vamos conferir? Vamos contar juntos? Olha lá a flechinha lá nos olhinhos dele. Então, o primeiro círculo. Dois, três, quatro. Ah, como aqui no nosso cachorrinho. A gente primeiro fez os dois de fora e depois os dois de dentro. Então, a resposta certa está na letra C. C, 4. Muito bem. Próxima perguntinha. O nariz do gato chinês é formado por quadrados, triângulos ou círculos? Bom, o nosso gato é um triângulo, mas o gato chinês é diferente. Não são quadrados e não são triângulos. Não, são círculos. Círculos. Lembra que lá no livro diz que parece uma mira? Um alvo de mira? Ah, é verdade. Aquele alvo que a gente acerta com arco e flecha, né? É verdade. E, próxima pergunta. Próxima pergunta, então, 10. 10. No desenho do gato chinês, qual é a forma geométrica usada para formar as orelhas? Ah, então, olhem lá as orelhas lá do gato. Isso, olhem as orelhas. Letra A é a forma quadrado, letra B a forma triângulo ou letra C a forma círculo? Olhem lá. A orelha dele não é de círculo. Não foi feita com círculo. Não. Também não foi feita com quadrado. Também não. Ela é pontudinha, né? É. Ela é como a nossa. É a mesma forma. A mesma forma aqui. Ela é pontudinha. Que forma é essa aqui? É o triângulo. Isso. Então, a resposta está lá na letra B. Joia. Então, assim, gente. Lá nesse livro tem várias histórias de animais com formas geométricas. E vocês podem criar um também, né? Desenhar. Fica de desafio. Fazer com formas geométricas. Vocês podem criar vários animais bem malucos. Porque o cão polonês e o gato chinês são bem malucos. São bem malucos. Quem sabe você escreveu algum pássaro, algum pato, cavalo, girafa, elefante. Tudo com formas geométricas. Será que vocês conseguem? É uma brincadeira divertida. E vocês vão estar aprendendo e praticando. Isso mesmo. Então, fica de dica, de brincadeira e de desafio também. E não esqueçam de pintar os nossos desenhos. Né? Então, agora, hora de colorir. Vocês vão, então, pintar os desenhos que a gente fez na aula. Quem quiser incrementar, fazer um cachorro manchado, pintado, né? Com laço, chapéu, corpinho. Com formas geométricas. Agora, vocês já viram lá o lugar do chinês, o cão polonês. Já deu uma boa inspirada, né? Muitas ideias. Isso mesmo. Mas tem que ser com as formas, né? Igual a prof. falou. Certo? Então, nós vamos dar um tempo pra vocês e a gente volta pra dar tchau. Tá bom? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.